A grande fórmula é semeando, desfrutando, brincando, plantando, semeando, celebrando e agradecendo. Para as crianças é o desafio que eu peço, transformar lixo em alimento. Esse é o desafio. Quem vai conseguir, eu quero ver. Depois a gente vai filmar e registrar, cada um com suas latinhas e a gente pode montar, fazer uma montagem com elas. Vai purificar seu ar. Amor 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 Amor